Você acredita que a cara é de pau da Penélia que tava passando no meu acelerador? A cara é muito sofada. Como é que ela mexe nas coisas das pessoas? Ela não consegue nem olhar na minha cara, porque ela sabe que é o pé que eu vi. Se ela pegou, deu coisa sem tua permissão, ela é muito cara de... Pode falar que ela pegou. Se você entrar lá, você quer ver? Vão entrar lá pra você sentir o pé que você conhece. Você vai sentir o cheiro agora, tá lá. Ó, daqui dá pra sentir. Eu tô meio... Ah, mas você vai sentir, porque não tem como não sentir. Olha aqui. Como que não dá pra sentir? Ela não tem isso. Ela não tem. Olha aqui, ó. O faquinho tava aqui em cima, assim, ó. Tava aqui, ó, assim, ó. A cara não tá de que eu tenho lá é de chapar a cara dela. Ela é muito cara de pau, bicho. Muito cara de pau. Muito. Me duvido que ela vá contar pra alguém que ela fez isso. Ela levou um lá pra fora. Ou não, que ela levou... E aí E aí E aí